Estamos de volta e vamos falar de girassol. Goiás está entre os estados brasileiros com maior produção de girassóis, com cerca de 20 mil hectares plantados. A planta é cultivada principalmente na entre safra da soja, com o aumento da plantação neste ano. No Brasil, muita gente tem aproveitado para ganhar uma grana extra, utilizando a bela paisagem que a cultura oferece. Vamos ver na reportagem de Renato Oliveira. Nessa época do ano, muitas fazendas brasileiras ganham uma coloração diferente, o amarelo radiante do girassol. Muita gente não sabe, mas essa é uma flor de origem norte-americana e que se adaptou muito bem por aqui. É um acompanhamento dia a dia, é um trabalho bem rígido. A lavoura não espera, se você tem que fazer hoje é hoje, não é amanhã. Então é muito interessante você ter um acompanhamento diário. Quase tudo do girassol é aproveitado. Da flor seca, a máquina extrai as sementes que podem ser usadas como alimento para as criações. Na indústria, o óleo é extraído. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, a Embrapa, o girassol é a terceira cultura com maior produção de óleo no mundo. São 16% da produção mundial, o que é altamente lucrativo. Pelos levantamentos que a gente tem feito de curso de operacional, curso de plantio, de tratamento da lavoura, tem sim uma margem de ganho. Senão a gente não teria nem replantado outra vez, outros anos. A gente já é o segundo plantio nosso. A natureza sempre nos encantou com sua beleza, mas parece que agora tudo ficou diferente. Estamos numa lavoura de girassóis em Bela Vista de Goiás, a 70 quilômetros da capital, onde o Nando desenvolve a técnica de eternizar momentos, a fotografia. Encontra nas flores a combinação para registros incríveis. Tem muita coisa para se explorar aqui, não somente o campo, tem um desfoque diferente que a gente pode usar, uma foto, nenhuma perspectiva que a pessoa busca, sempre tem aquela criatividade que podemos jogar. Uma cerca, um pedaço do girassol aparecendo, sempre tem algo que podemos usar para diferenciar. Quem diria que essa planta de origem norte-americana fizesse tanta diferença na imagem? O tom amarelo das pétalas transmite calor, boas vibrações e energias positivas. Por isso, a flor do girassol é considerada símbolo da felicidade. Cenário perfeito para comemorar os 10 anos de casamento da Michelle e do Wesley. Todos os anos nós procuramos sempre fotografar esse momento para acompanhar o nosso casamento. E nesse tempo agora nós achamos mais seguro ao ar livre do que dentro de um cenário onde mais pessoas trafegam e até a questão das fotos que é tirada com certa distância de segurança e aproveitar esse lindo momento. Muito lindo, as fotos ficam incríveis e comemorando o nosso aniversário de casamento acho que foi o cenário perfeito. Experiência incrível, maravilhoso. Mesmo longe da cidade, a higienização das mãos, o uso de máscaras e o distanciamento social foram respeitados. Essa é uma nova oportunidade, ainda mais os momentos que estamos passando são procurar lugares como esse, campos abertos, onde não oferece risco de contaminação seguindo todos os cuidados recomendados. Mudança de rotina que permitiu que o trabalho do fotógrafo continue. Para quem fez o ensaio, agora fica a expectativa dos resultados. Esse grupo fez só as fotos e foi embora, mas nem todo mundo tem a mesma consciência. Em Anápolis, também no interior de Goiás, as fotos nos girassóis viraram caso de polícia. Um produtor rural pediu ajuda depois de notar a presença de centenas de pessoas promovendo aglomerações no campo sem autorização do dono, ou seja, invasão de propriedade. E que pode trazer prejuízos para quem tanto sonhou com uma colheita farta. Respeitar as pessoas, o limite de cada um, né? Então, é isso que eu tenho que dizer com relação a essa invasão da propriedade rural. E cada um sabe onde é que a dor aperta. Cada um sabe onde é que está sangrando, né? Então, não enxergar porque eu tenho uma chácara de 10 alqueiras que eu sou o dono do mundo, não. Eu lutei para ter aquilo ali. Foi na encada que eu comecei. Então, é muito triste o que as pessoas fazem nesse sentido que nós estamos conversando.